Desde menos aprendi, aprendi a fechar com o certo E nunca falar demais e só mandar o papo ré Desde menos aprendi a conquistar minha liberdade E que a essência da vida sempre foi a humildade Funkeiro por ideal, guerreiro de natureza Eu represento Niterói, eu sou MC Orelha Sempre naquela levada, se liga que eu vou dizer Pode ficar à vontade que esse baile tá ao lazer Pesadão na moral, você sabe como tá É o nosso funk, que abala em qualquer lugar Mas esse é o funk do meu rio, que esculacha tá na moda Vem pra cá você também, que a festa vai começar agora Pesadão na moral, você sabe como tá É o nosso funk, que abala em qualquer lugar Mas esse é o funk do meu rio, que esculacha tá na moda Vem pra cá você também, que a festa vai começar agora Audiência do Radinha menor na atividade Escutando um pancadão que sacode toda a cidade O bonde já tá na pista e as novinhas já tão prontas Geral puxando pro baile, esse bonde tira onda E o Rio é só lazer e a noite fica envolvente Quando toca o pancadão que sacode e mexe com a gente Tem gente de todo lado, o baile tá lotadão Zona sua, zona norte, não tem discriminação Mas tem gente que não entende o nosso estilo de vida E se espanta quando vê a galera toda unida Porque aqui só tem irmão geral junto reunido Pode vir você também, pode vir que tá tranquilo Pesadão na moral, você sabe como tá É o nosso funk, que abala em qualquer lugar Mas esse é o funk do meu Rio, que esculacha que tá na moda Vem pra cá você também que a festa vai começar agora Pesadão na moral, você sabe como tá É o nosso funk, que abala em qualquer lugar Mas esse é o funk do meu Rio, que esculacha que tá na moda Vem pra cá você também que a festa vai começar agora É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma